Fala, galera! Olha aqui, sou o Roger. Tem pessoas aqui no Brasil que me chamam o Gringo Mineiro. Por quê? Porque eu amo as montanhas do Brasil. Gente boa e comida gostosa. Mas nem foi sempre assim. Com 31 anos, 2 anos depois de chegar aqui no Brasil, olhei bem no espelho e resolvi que precisava mudar minha vida. Comecei a comer melhor, entender saúde e correr. E correr muito. Provas de 10 km na Pampuria viraram maratonas. E maratonas viraram em provas de 50 km. E 50 km virou 100 km. E 100 km virou 100 milhas. 100 milhas e 160 km. E durante tudo isso, sempre aumentando minha vontade de explorar. Explorar saúde. Explorar meus relacionamentos e conexões com outros. E explorar minha mente. E como viver uma vida boa. Depois de quase 9 anos assim, correndo tanto nas montanhas lindas do Brasil. Em abril desse ano, fiz uma prova chamada 100. 160 km em Paraty. Foi difícil? Sim. Foi um desafio? Sim. Foi um convite de explorar tudo que eu gosto de explorar? Sim. No fim, ganhei segundo lugar. E uma grande oportunidade para competir na Itália. Daqui umas semanas, no campeonato do 100 ou World Series dos 100 milhas. Você lembra? 100 milhas e 160 km. Ah! Há uma história curiosa. Nessa jornada, por acaso, foi tipo 2 dias antes de correr 100 milhas em Paraty. Eu encontrei esse cara, Vinicius. Gente fina! E ele falou que ele trabalha para uma empresa que faz um gel. Chamada Z2. Ele falou como os produtos de Z2 são sensacionais. Mas olhem aqui. Bem, bem honesto. Eu nunca gostei muito de gels. Ainda mais, eu nunca fui o tipo de atleta que gosta de falar sobre equipamento e produtos. Minha meta é explorar meus limites. E manter uma prática que vai me levar muito longe do que eu imaginei possível para mim. Dieta, relógio, equipamento e coisas assim são as ferramentas para construir o caminho. Mas meu foco é o caminho. Sacou? Mas, graças ao Vinicius, eu ganhei mais uma coisa na minha caixa de ferramentas. E, agora mesmo, eu estou usando essas ferramentas para construir o caminho de 100 milhas na área. Nesse processo de construção, vou compartilhar a jornada com você. Correr 100 milhas de melhor jeito possível é uma quebra de cabeça. Existem vários aspectos de treinamento e pensamento que você tem que tratar. Alimentação, hidratação, planilha bem pensado, coisas assim. Quem faz bem nessa distância tem que ter muito amor para o processo. Tem que abraçar anos de treinamento com consistência. E tem que achar a beleza em que a maioria das pessoas consideraram maluqueza e sofrimento. 100 milhas é uma viagem de emoções altas e baixas. E, a coisa mais legal e importante, você vai aprender muito sobre si mesmo. E por isso, correr 100 milhas é minha grande professora. Na verdade, hoje em dia, minha missão é empurrar o mais pessoas possível para correr mais nas trilhas no Brasil. Eu acredito com tudo de mim que passar horas treinando na natureza é impossível não melhorar como um ser humano. E eu quero para cada um ter mais disso na vida. Vou salvar o mundo assim? De jeito nenhum. Mas mudou minha vida e talvez você queria mudar sua também. Mas no fim, você não tem que correr 100 milhas, nem 100 metros. Mas tem que assumir sua própria jornada no céu hoje. Com o tempo, você vai descobrir suas próprias ferramentas para te ajudar a construir suas paixões e metas. Olha, eu já falei demais. Vou voltar em breve para te mostrar como eu estou usando minha caixa de ferramentas para entregar tudo nos 100 milhas na Atari. Na verdade, no próximo vídeo, vou te mostrar como correr 100 milhas e, tipo, passando requeijão num pãozinho. E mesmo. Por enquanto, quero saber como você está usando sua caixa de ferramentas e para construir o quê. Abraço grande e até em breve. Boa noite. Obrigado.